A caridade tem como fruto o amor, dá frutos, aí que está, a primeira chaga que nós somos elevados e abre, é da caridade, amor e dá frutos, qual fruto? Alegria e paz, alegria e paz, misericórdia, Ele nos amou primeiro, primeiro João capítulo 4 versículo 19, a caridade tem como fruto a alegria, segundo paz, misericórdia, a caridade exige a bondade, a correção fraterna, a caridade, o amor tem que ser desinteressado, comunhão, Santo Agostinho diz assim, a finalidade de todas as obras é o amor, é o fim, esse fim é para alcançá-lo, que corremos, é para Ele que corremos, uma vez chegados, é nele que repousaremos, vou repetir, a finalidade de todas as obras, é o amor, este é o fim, é para alcançá-lo, que corremos, é para Ele que corremos, uma vez chegados, uma vez chegados, é nele que repousaremos, queridos irmãos, a caridade é a virtude mais importante enquanto estamos aqui na terra, e será também no céu, porque no céu a caridade será a nossa eterna ocupação, amar a Deus e ser amado por Ele.